Música Vamos ao meu bebê, olha o bebê que eu trouxe pra vocês aqui, o bebê E aí meu bebê, tudo bem? Moleque, eu tenho certeza que eu venho aqui pra Braganço Porque Braganço é bagulho doido, Braganço é rock doido E ele já falou, essa gosta de rirada de lá, cara, moleque Vamos lá, parada aí, cara, meu moleque doido Pode cair Música 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 Ligaçada, fala mais alto aí, Ligaçada, vai parada Aaaaaah É aí que eu vou preparar a parada aqui Solta aquela Como é essa galera de Braganço aí, como é essa aí? Música Música Alguém já ouviu a risadinha de labrão aí Música Esse moleque é fora A gente tem que ter um chapéu moleque que está estourado Está aí de governo do nosso estado E de governo da nossa Braganço porque é uma cidade que ele gosta com ele E que hoje está no coração dele, né filho? Então, a gente vai colocar aí a música que é o hino dele que consagrou ele nas aparelhagens Dá mais uma vez na risada de ladrão da galera aí Eu já me considero o Bragantino, tá ligado? Será, brother? Tchau Então, uma salva de palmas pra ele aí galera de Braganço Concordou? A galera de Braganço quem sabe Receber as pessoas que sempre vem nos visitar E quando vira o Bragantino Fica pra gente, fica melhor ainda É aí que a gente começa a agradar ainda mais E risadinha de ladrão agora é parceira, moleque doido É nas parceiras, né moleque? É, mano, tudo certo Então pronto Tudo certo Aí, mano Sabe por que eu gosto de Braganço agora? Por que, mano? Porque as meninas da malvola na risada de madrugas É... É... A mulher que gosta de risada de madrugas é um grito ao Itaparouro Que medo de Boa É... Tá refleten Outro Sabe porque as meninas gostam de... De Boa Hydro... De Boa Hydro... DeBoa Hydro... Sabe por que... Sabe por que... Não vai perder a risada de madrugas Obrigado A Bеловa Doa A Bavara Doa Cerca de Borgas Esse é o moleque doido do Estado do Paraná! Junho Santorini, impressão minha ou não é você? Eu queria que a galera de Brasileiro está fraco demais. Eu queria que a galera de Brasileiro botasse a mãozinha para cima, assim ó. Ei! Ei! E Zana de lábio! E Zana de lábio! E Zana de lábio! Junho Santorini, sabe por que as meninas de E bom, o amigo divertido, 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 sabe por que, sabe por que, sabe por que, sabe por que. Joga o malvado, a danriz alegrada e a grama não tá ligada. É o moleque doido! Junho Santorini, impressão minha ou não é você? Joga o Brasileiro, Brasileiro, só quem é de Brasileiro sair? Vai! 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 Joga o bracinho direito pra cima Bruas de bruto, brumas de bruto Tá na risa aqui, né, irmão? O bracinho, para a minha galera O bracão tá fazendo a risa de voação Comanda, comanda, comanda aí Aí, galera, eu vou botar a mesa aí E todo mundo tá aí, tá aí E aí, galera, eu vou botar a mesa aí Então, bai Um 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 Hum Um 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 Eu vou fazer um sentimento do bicho, tá ligado? Como todo mundo conhece, eu sei que trova no Bragança aposta aí, ó Trova no Bragança, tô muito junto, é mais ou menos assim, ó Aí, mano, tu sabe o que é bem bandido, mano? Tô malvando aí na verdade de lado, tá ligado? É, só a gente tem... Tô gostando de bom contra ele aí, galera! Por favor! Por favor! Isso agora vai chegar, galera! Eu tô dançando aqui...